Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu vou te ensinar a fazer um pavê de danoninho caseiro. Aquele danoninho da nossa infância, tá? De maneira simples, fácil e rápida. Pra você fazer aí pras festas de fim de ano. Sem enrolação, vamos já pros ingredientes? Aqui no meu liquidificador eu vou colocar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Responda pra mim nos comentários se você já sabe o que você vai fazer aí pras festas de fim de ano, pra ceia e pro dia, tá? Tanto doce como as outras receitas. Vou colocar duas caixinhas de creme de leite de 200 gramas cada um. Vou colocar também o nosso ingrediente que vai dar todo o toque especial na receita. Que é um iogurte natural integral, tá? De 170 gramas. E pra finalizar, essa etapa aqui, um pacotinho de tang. 18 gramas sabor morango. Agora eu vou tampar, vou deixar bater uns 3 minutos ou até ficar homogêneo. Pronto, gente. Ingredientes bem misturados. Agora eu vou passar pro meu refratário, tá? Eu vou utilizar bolacha maisena, tá? De chocolate. Pra dar o destaque com morango. Mas você pode utilizar a que você quiser, tá? Vou colocar um pouquinho do nosso danoninho aqui. Olha a consistência. Colocar um pouquinho. Eu vou espalhar. Se for pouco. Acho que não é pouco, não. Aí eu umedeço as bolachas no leite. E vou colocando aqui em fileiras, tá? Ajude o nosso canal a crescer. Dê um like nesse vídeo. Comente. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E ajude o nosso canal a chegar a 900 mil inscritos até 31 de 12 de 2023. Aqui você pode umedecer. No Guaraná, tem gente que umedece novinho. Aí eu vou fazer isso até preencher toda a forma, tá? Agora aqui eu vou colocar mais um pouquinho do danoninho. Olha a consistência dele, gente. Eu vou espalhar. E eu vou repetir esse processo até finalizar. Aí eu vou deixar umas bolachas pra colocar por cima. Ou eu enfeito, ou eu quebro e coloco por cima. Eu já volto. Ó, pessoal. Chegamos na última camada. Eu não vou fazer mais uma, porque vai dar... A última camada vai dar muito rala. Então eu deixei uma... Deu quatro camadas, tá? Coloquei quatro camadas de bolacha. No total, foi duas fileiras daquele pacote inteiro. Agora eu deixei um pouquinho mais pra... Até pra cobrir por cima, tá? Ó, também não ia dar, ó. Oi! Deixa eu raspar bem aqui. Deixei uma quantidade maior. Não dava pra eu fazer mais uma camada, tá? E agora eu vou espalhar. Você sempre deixa uma camada a mais em cima. Até pra tampar bem as bolachas, tá? Aqui daria pra mim colocar mais uma camada. Mas por cima ficaria muito ralo. Ficaria feio, né mãe? Quando fica muito ralo por cima, né? Pra quem quiser, pode acrescentar um chantilly batido, né? É. Mas aqui não vai couber, não. Não vai caber, não. Eu vou triturar umas bolachas. Só pra enfeitar, tá? Aí você pode enfeitar com chocolate. Com brigadeiro granulado, né? Você pode raspar. Pode colocar raspas de chocolate. Aí vai muito do gosto de cada um. Depois, gente, é só você levar pra geladeira. Umas três, quatro horas, tá? Eu já volto. Bom, gente. Já tá bem geladinho. Eu, pra acelerar, eu gosto de levar no freezer. Então ele tá bem firme. Eu levei por uma hora e meia no freezer, tá? E agora vamos cortar. Tirar um bom tanto aqui. Vamos ver. Ó. Tá aí. Se você gostou, se inscreva no canal. Ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, ó. Muito bom. Tchau. Tchau. Tchau.